Um jogo sem automático, totalmente em inglês, e aos moldes de uma grande franquia com um grande nome igual Warhammer, vai dar muito trabalho pra jogar, ou seja, a galera dos MMO atual não vai durar 10 minutos nesse jogo. Essa é a verdade, galera. Então... A CIDADE NO BRASIL Fala, galera! Ziegfeld aqui, com prazer na área. Hoje não só apenas pra trazer Warhammer Odyssey, que acabou de chegar no Brasil, mas também pra falar e conversar com vocês, galera, sobre muitas das coisas que esse game traz, e a verdade que eu acredito que seja quase que absoluta sobre o que vai acontecer com esse game, galera. Vamos entrar, eu já vou falando pra vocês como é que o game funciona, ele já tá disponível pra download na nossa Play Store, então basta você baixar com o link da descrição pra você já tá jogando. Então, vamos lá! Galera, o game, ele tá totalmente em inglês, tá? E ele traz aqui bastante classes com diferenças bem interessantes entre elas, né? Então tem um Artmade aí, né? Que você pode tanto ser homem ou mulher em qualquer classe, tá? Ou seja, o game não tem o Gender Lock, mas tem o Classe Lock, né? Então cada classe vai estar atrelada meio que a uma raça, né? Então, Archmage é elfo. O Enginer, né? São os anões, né? Olha aí. Shadow Warrior, que é o estilo de arqueiro e tal, e tem várias opções ali também, pode ser meio assassino. Aqui tem o Anão, né? Que é o Slayer, e o Slayer pode usar também machado de duas mãos, ou dois machados, se eu não me engano. Aqui todas as classes, elas mudam, né, galera? De classe, né? Meio que tem umas duas classes ali dentro delas, né? E tem aqui o Warrior Priest, né? Que é um maluco da massa, né? E por último, Witch Hunter, que é a classe que eu acho mais interessante aí dentro do game, né? A customização do jogo, ela é bem simples, tá, galera? Cinco faces, cinco colors, né? Então, não tem muita coisa, né? Vai ficar realmente dentro do que o Warhammer é, né? Então, todo mundo tem essas aparências meio bárbara mesmo, meio de véio, sei lá. Tem os face details, que deixa aí uma aparência bem cheia de coisas, né? As características, ó, pô. Legal uma cicatrizona, né? Cor dos olhos, estilo do cabelo. A barba, que você pode mudar isso pro, né, pro homem. E a cor, né? E pra finalizar, você mexe na altura do personagem, né? Deu até uma bugada. Ele tá com três servidores, tá? Então, você pode criar um personagem em cada um dos servidores. Como eu até tinha criado, no caso, um personagem, né, galera? Em outro servidor, eu vou criar no Hanad aqui, só pra criar com o Ziegfeld mesmo. Porque aquele personagem que eu criei no outro servidor do lançamento global, né? Na verdade, antes dele chegar no Brasil, a gente pode criar personagens no outro servidor. E eu criei um personagem lá e o servidor é o mesmo, galera. Então, o Taal ali continua meu outro personagem, dá minha outra conta, se eu quiser jogar com ele, né? E como vocês viram, a história do game tá toda em inglês e o jogo tá todo em inglês, né, galera? Então, aqui nós estamos de volta na mesma fase inicial, né, tutorial do game, que ele vai te mostrar como o jogo funciona. Então, aqui, galera, nós temos um jogo sem auto e que possivelmente não tenha exatamente um pay to win direto, aquele pay to win agressivo, né? Então, é um jogo clássico, galera. E é nisso que eu quero conversar com vocês, tá? É até nesse título mesmo, né, que eu coloquei. Chegou no Brasil, MMO, sem automático, sem pay to win, mas você não vai jogar. Por quê, galera? Primeiro, a jogabilidade do jogo, ela é exatamente a jogabilidade de jogos antigos, tá? Então, você não vai ser pego por um jogo action, né? Então, a jogabilidade do game é aquela mais padrãozinha, onde você não vai precisar se preocupar com mecânicas de batalha. O lance dele mesmo é montar e moldar o seu personagem da forma correta e aí trabalhar com ele do jeito certo. Então, cada skill que você vai colocar no seu oponente, então, é dar stun, adicionar efeitos, né? Então, sei lá, dar poison, essas coisas. Basicamente, o jogo é assim. Então, ah, uma PT por aí vai ter que se curar do jeito certo, vai ter que defender do jeito certo. Então, muita gente pode até chegar e falar assim, ah, mas o jogo não vai ter graça nenhuma na gameplay. Mas, com certeza, ele vai ter, galera. Porque, pra quem jogou World of Warcraft, principalmente lá no começo, eu comentei até num outro vídeo dessa questão, que isso aqui me lembra muito o World of Warcraft no começo, né? O World of Warcraft atualizou bastante, mudou muito do que era, né? E esse game aqui, ele chega a ser muito parecido com o que o WoW era no começo. E mesmo no começo do WoW, você tinha que ter uma PT completa do jeito certo pra se jogar. Ou seja, nós estamos realmente jogando um Classic MMO em 2021, galera. Com a jogabilidade e o mesmo sistema de batalha e tudo. Então, numa DG, o seu personagem for, por exemplo, esse daqui, você não vai conseguir ficar tancando os personagens, os boss, por exemplo. Então, você iria, com certeza, precisar de um tanque pra estar lá tancando. Depois, você vai precisar de um healer pra curar o tanque. E você vai precisar de um DPS pra dar dano enquanto o tanque defende e assim vai. Então, ele vai trabalhar, com certeza, o clássico MMO. E isso daí é mais um agravante pra eu dizer, você não vai jogar. Olha o nosso mini boss aí, que não dá nem graça aqui. Esse começo aqui, galera, eu acho que os caras deveriam atirar até, mano. Porque é realmente pouco atrativo e, mano, acho que não prende a pessoa por estar jogando essa parada aqui, tá ligado? Eu acho que o próprio Open World do game é um pouco mais interessante do que qualquer coisa que a gente faz nesse início, né? Olha o bicho saindo correndo, mesma coisa que a gente já viu. Vamos lá, eu vou pro Open World pra poder falar do resto desse game pra vocês, né? Detalhe, né, galera, o jogo é totalmente baseado em status de personagem, distribuição de pontos. Você até pode dar um auto-assign aqui, que ele vai te ajudar com a build, né, que você vai precisar. E é isso que realmente vai dar a forma que o game é, né? Então, eu acho que um cara que fizer uma build diferenciada pro personagem pode se sobressair em cada situação. E é ali que o jogo vai brilhar, né, galera? Por quê? O Zigg tá jogando de Witch Hunter, mas a build dele fez eles terem um Witch Hunter muito mais letal do que qualquer outro, né? Então vai tendo essas questões aí, né, galera? Mas, depois de ver essa jogabilidade, depois de ver esse Open World dele, né? É um Open World muito bonito. O jogo vem, né, galera, de uma franquia muito grande. Warhammer tem jogo de tudo quanto é jeito, tá ligado? E você tá vivendo um MMO de uma franquia muito grande, muito forte, muito conhecida, muito concisa, com uma lore, uma história muito boa, né? E você vai fazer parte disso, né? O legal do mapa é que você vê as lojas e vê até os inimigos que estão em volta de você, né? Olha aí o arqueirinho tacando a flechinha dele ali, tranquilo, né? E o game, como eu até cheguei a mostrar no outro vídeo, né, galera? Com outras pessoas dentro do game, você pode até, galera, trocar item, tá ligado? Olha isso. Tem o trade, tem o duel, né? Quando você estiver numa área pra você duelar, pra você trocar os itens do jogo. Então, você vai poder, dependendo até de pegar os melhores itens e passar pra amigos, tá ligado? Agora, isso daí, eu não confirmei como que funciona, se todo item do jogo você consegue passar ou se tem alguma outra regra pra esse tipo de coisa. Mas isso deixa que o game seja bem menos pay to win, né? E mesmo se houver algum tipo de pay to win, mesmo assim, com um trade ali, você iria... Ah, eu dropei o melhor item, eu posso dar ele pra alguém no meu clã e deixar o meu clã forte também. Então, você não vai realmente fazer monopólio de certas coisas só pra quem colocar dinheiro, né? O game é claro que tem a monetização, né? E aí, vários dos itens ali, né, galera, são feitos pra fazer coisas como dar a ESP mais rápido. Porque o jogo, ele é muito lento na progressão dele. Então, você vai upar devagar, sabe? Você vai ter dificuldade pra encontrar as paradas, os drops, né? E é com certeza, ele vende aqui, por exemplo, expansões, ó, de slot, né, bag, essas coisas, banco, né, livro pra resetar habilidades, essas coisas tudo, galera. E todas essas paradas significam que o game, aqui de cara, não é pay to win. Ele pode ter algumas bonificações pra quem coloca dinheiro, pra no máximo você ganhar uma vantagenzinha na hora de upar e essas coisas, né? Mas, afinal, Zigão, por que que o game tem todas essas características, não é pay to win, não tem automático e eu não vou jogar? Galera, vamos ser sinceros, né, mano? É simples. O jogo tem uma jogabilidade de, cara, de jogo atrasado, um jogo antigo que não vai atrair as pessoas de cara com isso. Então, muita gente vai olhar pra esse jogo e vai falar assim, ah, é legalzinho, mas, pô, é mó travado, não gostei muito. Não vai ser tão bonito visualmente de se ver, por mais que você vai ganhando umas skills, vai melhorando, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais legal, mas ele não vai mudar muito disso. Game, galera, chegou no Brasil totalmente em inglês. Um jogo sem automático, totalmente em inglês. E aos moldes de uma grande franquia com um grande nome igual Warhammer, vai dar muito trabalho pra jogar. Ou seja, a galera dos MMO atual não vai durar 10 minutos nesse jogo. Essa é a verdade, galera. Então, o cara vai bater o olho nesse game aqui e vai falar assim, mano, eu nem sei pra onde eu tenho que ir, tá ligado? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Depois de um certo tempo, você vai realmente precisar entender o que o game tá te oferecendo pra poder fazer as coisas, tá ligado? O jogo já tá no inglês, acabou, mano, tá ligado? Acabou pra galera querer realmente jogar, o brasileiro. A empresa, pelo que eu vi, não tá investindo nada, assim, em divulgação no Brasil. A não ser que, do nada, a empresa decida botar em português e aí consiga investir um pouco aí em propaganda. Talvez mudaria um pouco a trajetória do rumo do jogo aqui no Brasil, né? Mas por conta disso, se o brasileiro, em questão, não começar a jogar, galera, você, até você que gostou do jogo, vai jogar com queima. Então, infelizmente, é um jogo que nem esse aqui, galera, na minha visão, ele não tem futuro, mesmo ele tendo sido lançado no Brasil, mesmo ele não tendo automático, mesmo ele não sendo pay to win, né? Dificilmente você vai ver esse jogo aqui estralando de visualizações no YouTube, todo mundo pedindo mais vídeo, todo mundo pedindo dica, porque ele não chamou a atenção da grande massa, galera. Eu achei o jogo realmente muito bom, até muito interessante, e com certeza eu jogaria, tá ligado? Mesmo ele não sendo o estilo de game que eu gosto, porque eu gosto de jogo full action, né? Mas esse game aqui, galera, poderia te proporcionar um action interessante, né? Umas batalhas interessantes e, principalmente, coisas pra se fazer, né? Digamos, vivenciar esse mundo MMO do jeito clássico. Então, você estaria ali montando o seu grupo, você estaria entrando nas DGs, entrando nas questões, tudo com o seu grupo bonitão pra fazer as paradas, e pra mim isso, com certeza, seria interessante de se fazer, tá ligado? Só que, galera, fala pra mim se esse jogo tem a cara do hype. Fala pra mim se esse jogo aqui, ele é mais atrativo do que o Ragnarok, que tá todo em português, do que o Black Desert, que tá todo em português, que tem o gráfico mais bonito, que tem o nome Black Desert pra ajudar, e todo mundo conhece Black Desert hoje. O Ragnarok mesmo, que é um jogo que tá todo em português, acabou de chegar uma versão na 2.0 dele, e mesmo assim tem pouco BR jogando, tá ligado? Enfim, o jogo pode ser bom o que for. Eu acredito que uma galera sim vai jogar, principalmente aquele jogador mais clássico, aquele cara que gosta realmente de experimentar o MMO, e é claro, o clássico RPG, aquele que você realmente precisa lutar pra ficar forte. A luta principal aqui é a luta por conhecimento dentro do jogo, e o conhecimento vai te trazer drop, vai te trazer itens pra vender, vai trabalhar comércio, vai ser um jogo muito bom pra isso, só que não é o modelo que faz sucesso, não é a forma que vai atrair a maioria das pessoas pro jogo, tá ligado? Mas isso ainda poderia ser diferente, galera. Se vocês, né, a galera que curtiu o game, realmente pegar o jogo pra divulgar, pra trazer mais pessoas pra jogar. Então, se você realmente gostou desse game, eu acredito que você tem que dar um like nesse vídeo aqui, hein? Procurar também outros criadores de conteúdo que estão criando o game, que falaram que vão pegar ele pra jogar, ajudar os caras com like, divulgar, criar em grupos, tá ligado? Facebook, WhatsApp, o que for, se juntar realmente como guildas, fortalecer todo mundo junto e aproveitar pelo menos o hype inicial do lançamento do game, pra ver se o game realmente cresce, galera. Então, realmente, tudo isso daqui depende de vocês. O game, na minha opinião, é um jogo bom, né? Mas não é exatamente aquilo que o Zig gostaria de jogar. Se eu pudesse, eu estaria jogando outra parada, tá ligado? Eu estaria com um jogo muito mais action. Mesmo com esse gráfico aqui, o mínimo meu personagem estaria pulando nessas casas, tá ligado? Voando aí, fazendo um monte de doideira, uns parkour, né? Virando vários mortais. Porque, realmente, jogar um jogo lento desse jeito aqui, tá ligado? Com essa pegada muito mais clássica, a única forma dele realmente sair legal é se você tiver uma galera pra jogar e com questões bem efetivas pra cada classe, trabalho pra cada pessoa, tá ligado? Então, o meu trabalho é fazer tal coisa e esse trabalho ser bem feito, né? Basicamente, esse é o vídeo de hoje, galera. Essa é a minha opinião sobre esse Warhammer aqui. Se eu vou jogar, depende mais de vocês do que de mim. Essa é a verdade. Porque o vídeo tá aí, quanto mais like, quanto mais comentário, quanto mais pessoas pedindo, mais chances a gente tem de a gente jogar junto. Mas, por enquanto, tá na mão de vocês. Tamo junto, galera. Não esquece aí, é claro, o like. Se inscreve no canal, a gente se vê. Valeu, falou e até. Ó, tô passando no meio aqui do negócio perigoso, mas vou avançar, mano. Olha aí a galera lutando. É um NPC aquilo ali, mano. Deixa eu ajudar esse parça. Salve, louco. Tudo bom? Ó. E aí? Tá morto. Tá dead. Opa. Acho que, na verdade, é aqui, ó. Ó, man. Sai da minha frente. Tchau, tchau, tchau.